Adobe, Adobe InDesign CC, trabalhando com textos. Bom, o princípio do InDesign, que é a função dele, é você criar revistas, jornais. Até aqui eu estava mostrando para você as ferramentas, para você ir se habituando com o programa. Não adianta nada vir já mostrando como é que faz, sendo que você não sabe como utilizar as ferramentas. Apenas a coisa é que eu já tinha ensinado como construir uma casa sem que você saiba os procedimentos básicos das ferramentas e cálculos, digamos assim. Então é muito importante que você saiba esses procedimentos iniciais, que é o processo normal de aprendizagem do InDesign. Então olha só. Então olha só. Nós temos aqui o T de textos. T de textos. Se eu deixar pressionado aqui, eu tenho duas formas do T de texto. Mas, como assim duas formas? Nós temos o Type Tool, que se eu clicar... Eu preciso, para funcionar, eu preciso clicar e abrir um box, abrir uma caixa de textos. Quando eu abro essa caixa de textos, pode ver que aqui, olha, muda completamente. Aquelas ferramentas de atributos do objeto, ele já trouxe uma barra inteira só de textos. Então, aqui ele está pronto para receber texto. Então, aqui dentro eu posso, digamos, colocar, preencher. Ou, para não perder tempo preenchendo aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui em cima o menu Type. Em cima, vendo aqui? Nós temos aqui o Fill Which Placer Hold Text. O que ele fez? Ele trouxe aqui, ele já preencheu automaticamente um texto aqui dentro. Para que a gente não perca esse tempo digitando aí e tal. Então, na verdade, é um textinho padrão aqui do InDesign. Ok? Então, aqui no Type, Fill Which Placer Hold Text. Então, ele vai preencher, Fill, vai preencher, vai pintar, place, tipo, inserir um texto de acordo com a largura do box que você tem aqui. Tá? Tanto é que se eu abrir uma caixinha menor aqui, só para você ter uma noção, e não quiser perder tempo digitando, inserindo, pode ver que ele também trouxe um textinho de acordo com o box que eu tenho aqui. Beleza. Então, aqui está o meu texto. Nessa barra de ferramenta aqui em cima, note, ué, onde é que foi parar as propriedades do texto? É que eu estou com a minha ferramenta, com o meu box de texto selecionado. Então, eu preciso dar dois cliques aqui, selecionar o texto, agora sim eu estou com a barra de texto selecionada. Ou se você trocar aqui, ó, ó, vendo aqui, ó, esse aqui é para parágrafo, formatação de parágrafo, isso aqui é formatação de textos, tá? Tem diferença? Tem diferença. Tem muita diferença. Então, primeiramente, vamos aqui à configuração do texto. Então, aqui nós temos o tipo de fonte, que é a letra do texto, que você vai escolher, uma fonte de acordo. Nós temos aqui o tamanho da letra, o peso da letra, ok? O tamanho, né? Então, digamos assim. Aqui eu tenho, por exemplo, se eu quero todas em maiúsculas ou minúsculas, tá? Caps Lock, ok? Aqui eu tenho, então, também a opção de Small Caps. Ó, consegue ver? Mesma coisa. Aqui eu tenho o espaçamento entre as linhas, mais espaçamento entre as linhas, ou menos espaçamento entre as linhas. Aqui é para fazer o texto de subscrito, que é fazer, por exemplo, alguma coisa ao quadrado, né? E aqui os, aliás, aqui sobrescrito e aqui subscrito, subscrito é embaixo, sub, sobre é em cima. Aqui eu quero, se você quer sublinhado ou não, se você quer ele taxado, riscado ou não, ok? Aqui nós temos um famoso, tipo uma espécie de espaçamento entre as letras, né? Ó, VA, espaçamento entre as letras. Então, eu vou reduzir aqui. Aqui nós temos, aqui nós temos, como é que eu posso dizer para você? Não seria a altura da letra, tá? É como se fosse o peso, tipo um negrito, se a gente olhar aqui, ó, dependendo do efeito que dá. Aqui sim, aqui tu consegue deslocar para baixo ou para cima, tá? Aqui, ó, é a largura, então ele deixa mais largo ou mais estreito. É o espaçamento também. E aqui nós temos o inclinado, o itálico, né? É o ângulo de inclinação, que tu consegue ver aqui. Ok? Beleza, deixa eu voltar aqui. Aí nós temos aqui a cor da letra e aqui a cor da borda da letra, que nesse caso eu não tenho, porque ele não é um texto simples, texto normal. Aí nós temos o alinhamento, centralizado, direito, esquerdo ou o texto justificado à esquerda, justificado, centralizado, justificado no padrão que ele força o espaçamento. Então, geralmente o mais utilizado é esse modo aqui. Tá, beleza. Isso aqui nós temos, então, a opção para o texto. Aí nós temos aqui a opção de parágrafo, tá? Então nós temos a questão do alinhamento aqui à esquerda. Então parágrafo é referente à régua aqui, ó, tá? Então é referente à margem do papel. Então aqui nós temos o recuo, que é esse espaçamento, ele joga tudo aqui para a direita, ó, tá vendo? Aqui nós temos o recuo da primeira linha, que seria o parágrafo. Ó, presta muita atenção se tem diferença, tá? Então aqui, se você olhar o desenho, ele desloca todo ele para a direita, tá? Ou não. De acordo com o box de texto que você tem. E esse aqui, como diz a indicação aqui, é o recuo da primeira linha, ou seja, o recuo do parágrafo, o nível de parágrafo que você deseja fazer ou não. Esse aqui é bem legal, porque ele pega... Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui o... Deixa eu selecionar aqui. Deixa eu aproximar o zoom. Para facilitar, né, cara? Ó, tá? Então olha só, eu seleciono aqui, e aqui, ó, no parágrafo eu tenho aqui o recuo da primeira linha, do primeiro caractere, para fazer aquele efeito de capitulação, capitular, que é aquele recuo grande, né? Até vou tirar esse espaçamento aqui, ó. Então eu consigo fazer a letra capitulada, tipo o início de jornal. Na verdade é para isso, né, esse programa. Então você consegue fazer esse efeito. E aqui é quantos caracteres você deseja que tenha, por exemplo, este efeito aqui. Tá? Então quantos caracteres você deseja que tenha nesse recurso aqui. Então um caractere... Beleza. E aqui então determina o tamanho. Tá? E aqui, ó, deixa eu... Vou voltar para cá. Ferramenta aqui, barra de espaço, eu consigo mover. Isto. E aqui, deixa eu voltar aqui, ó. E aqui nós temos esse recurso de colunas. Tá? Se você quer, por exemplo... Eu quero dividir aqui, olha, em mais de uma coluna, duas colunas, três colunas. Por exemplo. Aí está. Então a gente consegue definir exatamente e bem certinho o que a gente quer. A gente quer fazer. Certo? Então aqui nós temos o espaçamento entre as linhas, como a gente viu antes, quando nós tínhamos o A marcado, o tamanho da fonte, maiúsculas e minúsculas e novamente as mesmas propriedades aqui. Então essa aqui é a diferença. Ainda nós temos a questão de uma sombra. aqui, ó. Só que está muito... Vamos deixar aqui pretinho. Que é a parte de trás lá, né? Que é o box. Não seria uma sombra, seria a cor de preenchimento mesmo do texto. Tá? Mas conforme a gente for trabalhando aqui com a ferramenta T de texto, a gente vai desenvolvendo mais a ferramenta. Ok? Então é isso aí, a primeira parte da ferramenta texto para nós por aqui. Continuamos agora na próxima aula. Grande abraço. Até mais.